Será que a plataforma da BR4Bet realmente paga mesmo? Será que essa plataforma vale a pena? Se você está com dúvidas e quer jogar nessa plataforma, recomendo que você assista esse vídeo aqui até o final, porque além de te mostrar a minha experiência, além de te revelar a minha experiência, eu vou te contar aqui também como eu consegui atingir quase 23 mil reais em dois meses jogando nessa plataforma. Esse aqui é o meu resultado. Tem muita gente que fala que conseguiu atingir, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas não mostra realmente o resultado. Então aqui, para vocês, quase 23 mil reais com a BR4Bet. Então assista esse vídeo aqui até o final, tá pessoal? Tem muita gente que me pergunta, será que realmente existe uma plataforma que paga de verdade? Uma plataforma pagante? Sim, pessoal, existe. Eu acabei conhecendo a plataforma da BR4Bet já tem cerca de quase 3 meses, ok? Mas foram 2 meses que eu comecei realmente a jogar praticamente todos os dias. E como é que eu consegui fazer esse valor na plataforma da BR4Bet? Antes de eu falar aqui da estratégia, eu quero te atentar em relação a duas coisas. Primeiro, não pegue a estratégia que eu vou te revelar e tente jogar em outra plataforma. Até porque a estratégia que eu mesmo desenvolvi só funciona na BR4Bet, que na minha opinião é a melhor plataforma para você conseguir ganhar dinheiro hoje no Brasil em 2024, ok? E olha que eu ajudei em diversas plataformas, mas sem dúvidas, a melhor e que é uma plataforma realmente pagante é a BR4Bet, ok? Então você vai se cadastrar, o link da plataforma vai estar logo aqui abaixo, fixado nos comentários desse vídeo. E também logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Você vai entrar lá, vai se cadastrar e vai fazer um depósito de pelo menos de 30 a 50 reais. Não recomendo que você deposite um volume mais baixo do que isso, porque você não vai conseguir ter resultados, ok? Então de 30 a 50 é um valor ideal e foi com esse valor que eu comecei. Eu comecei com 50 reais e fui escalando, escalando, escalando até ter esse resultado aqui. Então se eu conseguir, obviamente você também pode conseguir, ok? Pessoal, lembrando também que a plataforma te dá bônus gratuitos, te dá rodadas ilimitadas. Todos os dias você consegue ter bônus gratuitos lá e tem muitas plataformas que não fazem isso. A BR4Bet faz isso todos os dias, ok? Então beleza, se cadastrou, depósito lá de 30 a 50, o que eu recomendo agora? Quais jogos a gente vai jogar? Dê prioridade a jogos de slot. Com jogos de slot, pessoal, que eu consegui mais ter resultado. Então eu vou te revelar que é uma estratégia para jogos de slot, ok? Pode ser para qualquer jogo de slot. Não se prenda ao jogo, se prenda somente à estratégia, ok? Então você pode jogar Fortuny Tiger, Fortuny Rabbit, Fortuny Ox, Fortuny Dragon, qualquer jogo de slot, tá bom? Então você vai entrar, por exemplo, no Fortuny Tiger. Você vai começar girando 12 vezes no modo Turbo com um bet de 50 centavos. Já anota aí. Fortuny Tiger, pode ser qualquer jogo, ok? Vai girar 12 vezes no modo Turbo com um bet de 50 centavos. Depois mais 15 vezes no modo automático com o modo Turbo ligado com um bet de 50 centavos. E depois mais 10 vezes no modo normal com um bet de 50 centavos. Então já anota aí e faça essa estratégia 3 vezes. Eu tenho certeza que o jogo vai soltar cartinha para você de mega ganho. Assim que soltar, o que você vai fazer? Digamos que seja o jogo, ok? Você vai sair do jogo, vai esperar cerca de 1 minuto, ok? E depois vai voltar no jogo novamente. E por que a gente vai fazer isso? Porque o jogo tem um algoritmo. Se o jogo identificar que você teve um ganho e depois você vai jogar de novo, novamente, o jogo não vai te pagar. Então nessa de sair, a gente meio que burla o algoritmo, ok? A gente meio que burla o algoritmo para a gente conseguir ter mais e mais resultados. Então faça isso, pratique essa estratégia todos os dias. E assim, tenha uma meta de ganhos por dia. Tem muita gente que não tem essa meta de ganhos. Tem muita gente que, por exemplo, quer lucrar 500, 200 reais no dia, mas não consegue. Então tenha uma meta de ganhos. Por exemplo, se sua meta de ganhos atingir 100 reais por dia, bateu essa meta, sai do jogo e volta no outro dia, ok? Então essa estratégia, recomendo que você jogue na plataforma da BR4Bet. Porque na minha opinião, ela é a melhor plataforma de apostas hoje. Que é uma plataforma realmente confiável, que te paga de verdade. E é uma plataforma nova e pagante, ok pessoal? Então o link da plataforma vai estar lá aqui abaixo nos comentários fixados. E também aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então entra lá, se cadastra. Esse foi o vídeo. Se você não entendeu, assista esse vídeo aqui novamente. Ou deixa aqui embaixo qualquer dúvida nos comentários desse vídeo. Que eu vou estar te respondendo. Valeu e até a próxima. Fui, tchau, tchau.